Rolo na cama, dormir não consigo É tua lembrança mexendo comigo Penso na gente e nada me acalma Um grande vazio no fundo da alma É sempre a noite Fico olhando você na parede Na foto te vejo sorrindo contente Nós dois abraçados, que felicidade Mas vem a tristeza e traz a saudade É sempre a noite Solidão é dor que vem pra machucar O meu peito e molhar o meu olhar No silêncio do meu quarto Tento não pensar em nós Quando apago a luz Escuto a sua voz Dois corações Dois corações Dois corações E foram feitos de amores e paixões Dois corações Dois corações Dois corações Solidão é dor que vem pra machucar O meu peito e molhar o meu olhar No silêncio do meu olhar No silêncio do meu quarto No silêncio do meu quarto Tento não pensar em nós Quando apago a luz Escuto a sua voz Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Que foram feitos de amores e paixões Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Nós estaremos sempre juntos das canções Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Que foram feitos de amores e paixões Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Nós estaremos sempre juntos nas canções Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Já faz tanto tempo Que saí Da sua vida Sei o quanto eu errei E foi por isso Que parti O mundo aqui de fora Não me deu outra saída Você não sai do pensamento E hoje sei o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar Medo de encontrar alguém que está tomando meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance Um pedido eu quero te fazer Se ainda me ama Desenhe o coração Com o meu nome E deixe no portão Se ainda me ama Se ainda me ama Desenhe o coração Com o meu nome E deixe no portão Se ainda me ama Hoje sou um prisioneiro do que eu mesmo fiz A porta da prisão fechada E eu não via a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhado que pedi Eu mal podia esperar A hora de chegar E assim poder te ver Mas quanto mais chegava perto Não sabia o certo o que ia acontecer De repente eu vi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Eu não pude Eu não pude acreditar Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escrito com batom Escrito com batom Escrito com batom E o meu coração E o meu coração A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela Do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado No verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela Do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Mas no papel bonito No papel bonito Recebi o convite Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado No verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Da minha vida é você Quem será Quem será Quem será Quem será Que te beija a boca E te deixa louca E te faz sonhar Quem será Quem será Quem será Que toca seu corpo E que fica morto E que fica morto De tanto te amar Quem será O dono Desse amor E viaja No seu pensamento Que te arrepia A pele E mexe por dentro Quem será O dono Do seu sentimento E eu aqui E eu aqui A ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui Morrendo mordido Morrendo mordido por dentro Querendo uma chance Um momento Preciso dizer que te amo Quem será Quem será Quem será Quem será Que te beija a boca E te deixa louca E te faz sonhar Quem será Quem será Quem será Que toca seu corpo E que fica morto De tanto te amar Quem será O dono Desse amor E viaja No seu pensamento Que te arrepia A pele E mexe por dentro Quem será O dono Do seu sentimento E eu aqui A ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui Morrendo mordido por dentro Querendo uma chance Um momento Preciso dizer que te amo E eu aqui A ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui Morrendo mordido por dentro Querendo uma chance Querendo uma chance Um momento Preciso dizer que te amo 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 Te amo Preciso dizer que te amo Nada de dor nem sofrer Quero mais é calmaria, alegria e flor Sai pensamento ruim Que eu preciso estar bem Nesse amor, tanto amor Sol, chuva não, quero sol Nos seus braços quero rir Me encontrar, ser feliz Vou me livrando do peso Nos erros que fiz Você pra mim É muito mais que um caso a mais Eu nem consigo avaliar o quanto vale O bem que seu amor me faz Não vou perder A chance que a vida me dá Nas ondas do meu coração O nome da canção Eu sempre vou te amar Nada de dor Nem sofrer, nem sofrer Quero mais é calmaria, alegria e flor Sai pensamento ruim Que eu preciso estar bem Que eu preciso estar bem Nesse amor, tanto amor Sol, chuva não, tanto amor Sol, chuva não, quero sol Eu nem consigo avaliar o quanto vale o bem que seu amor me faz Não vou perder a chance que a vida me dá Nas ondas do meu coração o nome da canção Eu sempre vou te amar Você pra mim é muito mais que um caso a mais Eu nem consigo avaliar o quanto vale o bem que seu amor me faz Não vou perder a chance que a vida me dá Nas ondas do meu coração o nome da canção Eu sempre vou te amar Todo dia mesmo Uma coisa Já não sei o que fazer Passo a noite acordado Pensando em você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde está o seu carinho? Seu amor não é como antes Não vamos ficar Parados eu e você Vendo o nosso amor morrer E a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde está o seu carinho? Seu amor é lindo Seu amor não é como antes Não vamos ficar Não vamos ficar Não vamos ficar parados Eu e você O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você No que está pensando Pergunta meu coração Eu estava sonhando E seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo branco que já rolou Não consigo me perdoa Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo Se eu te amo tanto Por que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela E uma noite E uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou A mulher que me conquistou Esse sonho Esse sonho não faz parar Todo branco Todo branco que já rolou Todo branco que já rolou Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela E um dia deixei fugir Ela me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Teus olhos, menina Nem raios de sol Feito dois amantes Que passam a noite No mesmo lençol Teu corpo, menina Tem cheiro de amor Que gruda na pele Igual tatuagem, perfume da flor Teu beijo menina Tem gosto de mel É feito um presente Trazido de longe Pro Papai Noel É um jeito menina Me deixou assim Perdido de amor e desejo Você é um pedaço de mim Te amo menina Não sei viver só Me pego sonhando Querendo outra noite De amor pra nós dois Te adoro menina E sei que ninguém vai Roubar esse amor Que entrou no meu peito E agora não sai Teu beijo menina Teu beijo menina Tem gosto de mel É feito um presente É feito um presente Trazido de longe Por Papai Noel Teu beijo menina Me deixou assim Perdido de amor e desejo Você é um pedaço de mim Te amo menino Te amo menina Não sei viver só Me pego menino Me pego sonhando Me pego sonhando Me pego sonhando Querendo outra noite Me pego sonhando Me pego sonhando Me pego sonhando Me pego sonhando Querendo outra noite De amor pra nós dois Te adoro menina Te amo menina E sei que ninguém vai Te amo menina Roubar esse amor Que entrou no meu peito E agora não sai Te amo menina Não sei viver só Me pego sonhando Me pego sonhando Querendo outra noite Te amo menina Quero ver você olhar nos meus olhos e dizer Que não me quer mais Quero ver você dizer adeus depois sair Sem olhar pra trás Você pode dizer que não presto e que eu não sirvo pra você Mas se a casa saudade apertar Você pode ligar que eu venho te ver Você pode deitar noutra cama e liberar Os desejos seus Mas eu sei seus melhores desejos Seus sonhos, seus beijos ainda são meus Você pode dizer que está cheia de mim Que me odeia Mas você não me engana A sua tristeza me diz com franqueza Que você me ama Sei que me ama E se me ama porque joga fora O amor que te queima e te devora Quando a saudade traz você pra mim Sei que te amo E porque te amo é que aceito Porque sei que ninguém é perfeito Te amo mesmo assim com seus defeitos Você pode deitar noutra cama Você pode deitar noutra cama e liberar Os desejos seus Mas eu sei seus melhores desejos Seus sonhos, seus beijos Ainda são meus Você pode deitar noutra cama e liberar Você pode dizer que está cheia de mim Que me odeia Mas você não me engana A sua tristeza me diz com franqueza Que você me ama Sei que me ama E se me ama porque joga fora O amor que te queima e te devora Quando a saudade traz você pra mim Sei que te amo E porque te amo é que aceito Porque sei que ninguém é perfeito Te amo mesmo assim com seus defeitos Bandida solidão Vou te prender de vez Na minha vida Bandido coração Você não tem caminho E nem saída Não quero mais ninguém Tirando meu sossego Não quero mais ninguém Roubando os meus segredos Não quero mais amar Não quero mais sonhar Eu tenho medo Medo de cair nas garras do seu desamor Medo de outra vez voltar a ser um sonhador Medo de encontrar O seu amor No meu caminho Voltar a ser feliz E terminar Sozinho Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Não quero mais ninguém Roubando os meus segredos Não quero mais amar Não quero mais sonhar Não quero mais sonhar Eu tenho medo Medo de cair Medo de cair nas garras do seu desamor Medo de outra vez voltar a ser um sonhador Medo de você me enganar e me envolver Mais uma vez Medo de cair nas garras do seu desamor Medo de cair nas garras do seu desamor Medo de outra vez voltar a ser um sonhador Medo de encontrar o seu amor no meu caminho Medo de cair Voltar a ser feliz e terminar Sozinho 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 Música Seu jeito de me amar me faz fazer Tantos pecados 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 Se fico algumas horas sem te ver Sai tudo errado Errado Seu olhar tem um feitiço que me chama Sou uma fera mas o seu amor me doma Um beijo só não dá Se o coração parar É só você me amar Aquela estrela lá no céu é isso eu vou buscar E leva o cheiro do seu corpo pra me perfumar Quando eu voltar você se aposta outra vez Eu vou buscar estrelas pra você até o fim Um beijo só não dá Se o coração parar É só você me amar Um beijo só não dá Se o coração parar É só você me amar Você me amar Se o coração não dá É só você me amar Aquela estrela lá no céu é isso eu vou buscar E levar o cheiro do seu corpo pra me perfumar Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar você se aposta outra vez de mim Eu vou buscar estrelas pra você até o fim Um beijo só não dá Se o coração parar É só você me amar Um beijo só não dá Se o coração parar É só você me amar Um beijo só não dá Eu acho que tem o direito de viver minha vida Nem eu nem você teve culpa do que aconteceu O adeus pra nós dois no momento é a melhor saída Seu amor tá cada vez mais longe de você Há tempo que eu não dá Há tempo que eu sinto perigo É só você me amar Mesmo estando um ao lado do outro Eu acho que tem o coração Eu acho que tem o amor Eu acho que tem o amor Eu acho que tem o amor Há tempo que tem o amor Há tempo que eu sinto perigo Eu acho que tem o amor Eu acho que tem o amor Mesmo estando um ao lado do outro Você não teve forças Você não teve forças E não teve forças Pra evitar nosso fim Deixamos tudo morrer Deixamos tudo morrer Eu não cuidei de você Você não cuidou de mim Deixamos tudo morrer Deixamos tudo morrer Deixamos tudo morrer Eu não cuidei de você Você não cuidou de mim Ela já chega bem cedo Me tira do sono Faz um chamego E me diz Que sou seu dono Faz um jeitinho Manhoso de quem Nada quer No fim eu acabo Seu homem Ela Minha mulher E assim começa Outra noite Paixão e ternura Dois corpos rolando Na cama Gostosa loucura Eu nunca pensei Que fosse tão bom assim Piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou De uma vez Nesse peito meu E o que é que a gente Não faz por amor Faz o que a gente Não faz por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração E o que é que a gente Não faz por amor Faz o que a gente Não faz por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão E assim começa Outra noite Paixão e ternura Paixão e ternura Dois corpos rolando Na cama Gostosa loucura Eu nunca pensei Eu nunca pensei Que fosse tão bom assim Piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela E assim ela entrou De uma vez Nesse peito meu E o que é que a gente Não faz por amor Faz o que a gente Não faz por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração E o que é que a gente Não faz por amor Faz o que a gente Não faz por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão É alta madrugada E eu contando estrelas Ela deve estar dormindo E eu pensando nela Volto pro meu quarto Converso com o espelho E choro de saudade Embaixo do chuveiro Eu tenho Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho Eu tenho alguém que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Coração Você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado E deixa a gente na mão Coração 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 Você bateu em porta errada Procura uma nova estrada Sai dessa coração Eu tenho solidão pra vender Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Coração Você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado E deixa a gente na mão Coração Você bateu em porta errada Procura uma nova estrada Sai dessa coração 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 Você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado Ela tira o corpo de lado E deixa a gente na mão Coração Coração Você bateu em porta errada Procura uma nova estrada Sai dessa coração 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 Essa louca paixão É mais forte que eu Manda em meu coração Manda em tudo que é meu Essa louca paixão Já mudou minha vida É maior que a razão Já passou da medida Fechei meu peito Estranho coração E tanto faz Se esse amor não passa de paixão Não vou me arrepender Por coisas que eu nunca fiz Pra mim o que importa É que eu preciso ser feliz Eu gosto da loucura De te amar e me render A todos os seus caprichos Seus carinhos Seu prazer Aceito este jogo Tenho a sorte em minhas mãos Cansei de namorar A solidão Fechei meu peito E senti medo de amar Mas com o tempo Eu fui me dando Sem notar Fui me entregando E quando quis voltar atrás Não conseguia mais Eu gosto do seu beijo Eu gosto do seu beijo E que se dane o coração E tanto faz Se esse amor não passa de paixão Não vou me arrepender Por coisas que eu nunca fiz Pra mim o que importa É que eu preciso ser feliz Eu gosto da loucura De te amar e me render A todos os seus caprichos Seus carinhos Seu prazer Aceito este jogo Tenho a sorte em minhas mãos Cansei de namorar A solidão Cansei de namorar A solidão Cansei de namorar Cansei de namorar A solidão Cansei de namorar Cansei de namorar Olha amor Tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha amor Eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos E meu mundo E meu mundo Desamar Desamar Olha amor Foram tantas por aí Tive as vezes Que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor Olha amor Eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor A saudade dói demais Como toda a minha paz Como toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor Por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Que eu tinha te esquecido Que eu tinha te esquecido Que eu tinha te esquecido Olha amor Por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Que eu tinha te esquecido De saudade de você Olha amor A saudade dói demais Voltou Voltou Toda a minha paz Voltou Tá difícil Te esquecer Olha amor Por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor A saudade dói demais Vou montar na minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver, você não está De manhã quando o sol aparece, através da cortina É difícil conter o desejo de te encontrar E nos cantos vazios da casa, procuro teus olhos Você deve estar por aí, numa rua qualquer Então saio de mim e sem medo, eu te procuro Com o meu pensamento, enquanto esfria o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Passem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação, um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação, um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade de repente sem a gente perceber E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de repente sem a gente perceber Vontade louca de te amar mais uma vez Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais Às vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois O jeito que era durante e depois Um cheiro gostoso de amor Por isso que eu fico pensando em você Por isso que eu fico pensando em você Por isso que eu fico pensando em você E bate a saudade no peito E bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a saudade no peito querendo Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer Por isso que eu fico pensando em você Por isso que eu fico pensando em você Por você eu fico pensando em você Por você eu me tomei Caçador de corações Incarya E até a próxima Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não falava em despedida E me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada frase, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é um adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os seus passos Bolsa a voz do coração E suporta essa paixão O aconselho nos meus braços Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é um adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os seus passos Ouça a voz do coração E suporta essa paixão A conselho nos meus braços Amém 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 Uma boate era quase meia noite Eu fui beber para esquecer quem me esqueceu Quando fui sentada em uma mesma mulher Com um problema igual ao meu Ao meu convite ela sentou-se em minha mesa Uma cerveja foi um brinde a nossa dor E na espuma que cobria os nossos copos Um velho amor estrelhou lugar a um novo amor Espuma da cerveja vai acabando aos poucos Espuma da cerveja quase me deixa louco Porém o dia amanheceu ela se falou Para um lado, para o outro eu segui E nunca mais ela quis saber de mim Notícias dela nunca mais eu consegui Queria tanto encontrá-la novamente Mas não consigo descobrir onde ela esteja O nosso amor que nasceu entre dois copos Morreu depressa com a espuma da cerveja Espuma da cerveja vai acabando aos poucos Espuma da cerveja quase me deixa louco Sou eu que telefono sempre no seu trabalho Coloco caixa de bombons em sua mesa Sou eu que lhe mando flores quase toda tarde Sou seu amante anônimo tenha certeza Sou eu que ponho o bilhetinho de amor no seu carro Sou eu que me preocupo como foi o seu dia Sou eu que me preocupo como foi o seu dia Sou seu anjo da guarda a todo momento Protegendo você dos perigos e trazendo alegria Sou eu, seu apaixonado Sou eu, seu alucinado Sou eu, seu desesperado Sou eu, seu alucinado Sou eu, seu desesperado Sou eu, seu desesperado E te ama E quer estar ao seu lado Sou eu que agrado tanto a sua família Sou eu que me passo toques pelo telefone Sou eu que fico enciumado quando sai a rua Pois provoca elogios de todos os homens Sou eu que te namoro sempre às vezes comidas Te sigo por todas as partes, mas você não vê Um dia eu perco esse medo e chego com tudo Pra dizer que te preciso e só quero você Sou eu, seu apaixonado Sou eu, tão alucinado Sou eu, o desesperado Que te ama e quer estar ao seu lado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, tão alucinado Sou eu, o desesperado Que te ama e quer estar ao seu lado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, seu apaixonado